Os corpos foram liberados durante a tarde. Os caixões deixaram a funerária em Manaus e seguiram para o aeroporto da cidade. Já passou pelo e-mail de lá, então aqui só vai ser colocado na funerária e ser transportado para o local devido. O governador Ronaldo Caiado disponibilizou um avião do governo para buscar os corpos dos goianos que morreram no acidente. Esse vídeo, divulgado na página do Serviço Aéreo do Estado de Goiás, o SAEG, mostra uma das aeronaves saindo de Goiânia em direção ao Amazonas para buscar os corpos dos cinco goianos. Os corpos serão trazidos aqui para o hangar do governo do estado. Daqui, cada família ficará responsável em contratar uma funerária para que o corpo seja levado para o local que será velado e também sepultado. O acidente aconteceu no sábado. O grupo saiu da capital do Amazonas com destino à cidade de Barcelos, no interior do estado. O avião, um Embraer modelo EMB-110, iria percorrer 400 quilômetros até o destino. O avião caiu por volta das três da tarde, depois que o piloto tentou pousar na pista do aeroporto de Barcelos. Dois tripulantes e todos os doze passageiros morreram na hora. O grupo de empresários fretou o avião de uma empresa particular de Manaus. Eles iriam para uma pescaria esportiva. O Evilson, ele está aqui ao meu lado porque a gente conversou muito durante a tarde aqui, ele me explicando que o amigo, inclusive, chegou a pagar a passagem dele no valor de seis mil reais, mas você acabou não viajando, né? É isso? Boa noite. Boa noite. Foi isso que aconteceu. Ele foi na minha casa, passamos o final de semana juntos, ele fez o convite e falou que ia pagar seis mil reais. Ficou o restante para me pagar quatro mil reais, só que, sei lá, me deu um trem ruim e eu não acabei não indo. E ele fez um convite para outro amigo dele. E foi o que estava no avião, o Renato? Isso, o Renato. E aí o Renato, parece que tinha uma passagem também, mas não queria perder a passagem e acabou cedendo e foi. E aí aconteceu a tragédia, mas era para mim estar nesse avião. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a situação do avião era regular. As causas do acidente estão sendo investigadas, mas de acordo com a Defesa Civil, o mau tempo pode ter contribuído com a queda do avião. A ANAC já foi oficiada. As pessoas que, em primeiro lugar, chegaram ao local do acidente serão ouvidas. As pessoas que tiveram, foram até o município de Barcelos naquele dia usando o transporte aéreo também serão ouvidas os pilotos que anteriormente chegaram até aquele município. Então as diligências estão sendo realizadas e é muito assodado qualquer tipo de conclusão nesse primeiro momento. Testemunhas contaram que o avião teria pousado no meio da pista e faltou espaço para frear. Antes do acidente, outros voos deixaram de pousar na mesma pista porque chovia muito. E em breve, um relatório apontando então as possíveis causas desse acidente será divulgado pelo nosso Centro de Investigação de Acidentes. Todos os aspectos serão abordados, desde o funcionamento da aeronave, a qualificação dos pilotos, as condições meteorológicas, o vento na localidade, o comprimento da pista, todos esses são fatores que são analisados para que então possamos determinar as possíveis causas desse terrível acidente. A lista com os nomes dos ocupantes foi divulgada horas depois do acidente pela empresa de táxi aéreo. Cinco dos mortos na tragédia eram goianos. O engenheiro agrônomo e empresário de Uruaçu, Marcos de Castro Zica, Vinter Ferreira de Faria, que também tinha empresas ligadas ao agronegócio em Uruaçu, Renato Souza Assis, empresário de Goiânia, Fábio Campos Assis, dono de uma empresa em Anápolis, e Gil Clécio Salvador Medeiros, conhecido como Gil. Ele era dono de uma pousada na região norte do estado. A ex-mulher dele gravou um vídeo confirmando a morte do empresário. É triste, gente. É aquela coisa, né? A gente nunca, nós nunca estamos preparados para a morte, né? Nunca estamos.